A Itatiai está agora no bairro General Carneiro, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Bairro esse que foi tomado pelas águas do Rio das Velhas, que transbordou, afetando não só as ruas aqui do bairro General Carneiro, mas também do bairro Nações Unidas. Vou conversar inclusive com um morador, que do outro lado está a residência dele com alguns familiares que ficaram do outro lado. Qual é o nome sobre o nome do senhor? Como que foi essa situação? Você conseguiu vir aqui para o outro lado, que ainda não foi tomado pelas águas, mas o senhor estava me mostrando, a sua família está ali, justamente no segundo andar da residência. Como é que eles vão sair de lá? Com certeza, já chamei os bombeiros três vezes e dizem que não tem como vir. Não tem como vir, sua família está ali. Minha família está lá, minha esposa me ganhou em mão. São quantas pessoas da sua família? E o senhor conseguiu sair como? O senhor saiu antes de inundar? Saí para ali. Quando estava começando a subir ali, eu saí para ali. Você cortou ali pelo mato, pelo Matagal. É, pelo Matagal. E agora fica esse drama, né? Esse desespero, o senhor aqui só acompanhando essa situação. Aqui a rua já tomada realmente pela água do Rio das Velhas que transbordou. A situação é um drama realmente para diversas famílias, não só a sua, né? Minhas famílias, diversas famílias. E ali o resgate só com o corpo de bombeiros mesmo, não tem outro jeito. Não tem como. É isso aí, Tatiana.